Música Fala galera, gostei se voltando com mais vídeo E dessa vez aqui pessoal, vamos estar falando sobre os personagens que já temos confirmados Que vão estar chegando no jogo Então vê o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando aqui Desses personagens que a gente já tem confirmado nos datamining E antes de estar começando aqui o vídeo, já vai deixando um gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 50 mil inscritos Então conto sempre com a força de vocês E antes de estar começando aqui o vídeo, fala aí nos comentários Quais desses personagens vocês estão mais empolgados pra estar lançando aqui no jogo E também queria estar avisando que o resultado do sorteio saiu na aba da comunidade da conta do Luffy X Então se você estiver concorrendo, vê lá pra ver se você ganhou ou não a conta, ok? Mas gente, sem mais rolações aqui, vamos estar começando com os personagens Que a gente tem confirmado nos datamining Que vão estar recebendo aqui no jogo Lembrando que faz muito tempo que a gente não tem um novo datamining Porque a Bandai implementou um sistema que está impedindo de estar vazando o personagem, ok? Então os personagens que eu vou estar falando pra vocês Já são bonecos bem antigos que já estão nos datamining Mas o que eu acho importante eu estar falando pra vocês É pra gente ver que bonecos vamos estar recebendo aqui no jogo ainda, ok? E gente, vamos estar começando aqui pelos personagens que já estão completos no datamining Ou seja, muito provavelmente eles já estão prontos pra estar lançando Porque o modelo, as skills, as trades já devem estar tudo prontas Então vamos estar começando aqui pelo Jabra e o Fukuro Que são dois personagens da CP9 Então muito provavelmente na próxima campanha da Cypher Paul Que a gente estiver aqui, talvez na campanha de Enerlob A gente vai estar recebendo esses dois personagens, ok? Seguindo a gente vai estar falando agora do Leo e do Ideo Que são outros dois personagens que já estão completos nos datamining Então muito provavelmente na próxima campanha de Dressrosa Vamos estar recebendo esses dois personagens, ok? E agora vamos estar falando dos personagens que ainda não estão completos nos datamining Então vamos estar começando aqui pelo Nidhi e o Estige Que gente, muito provavelmente eles podem ser os próximos personagens A estar lançando no jogo, no próximo Mount Festival Por que pessoal? Porque a gente está com a campanha de Holy Cake A gente já teve no último Mount Festival Os Generais do Doce Então pode ser uma chance muito alta de a gente estar recebendo um Mount Festival da Germa Que a gente pode estar recebendo aqui o Estige e o Nidhi, tá? É importante também a gente lembrar que a Reju sofreu balanceamento recentemente aqui no jogo Ela ganhou o escudo Então a gente tem alta chance de estar recebendo também o Estige e o Nidhi Como o próximo Mount Festival aqui no Apice Bot Rush Eles são personagens que já estão há muito tempo aqui no jogo Então esses dois personagens têm grandes chances aí de estar lançando no próximo Mount Festival aqui no jogo Então vamos ficar ligados que o próximo Mount Festival, dia 30 de Março A gente pode estar recebendo esses dois no Mount Festival, ok pessoal? Agora, seguindo a lista aqui para a Vivi Aqui tem falando que muito provavelmente é a Vivi do Reverie Porque a gente já tem uma versão dela aqui no jogo, né? De Alabasta Então pode ser que essa versão aqui seja de Reverie como personagem de Mount Festival Porque a versão dela é gratuita aqui no jogo Então a gente tem grande chance de estar recebendo aí a Vivi talvez como personagem de Mount Festival, tá? Então realmente eu sei que é uma personagem que a gente não está esperando tanto Mas de qualquer forma temos aqui no Zatamine, ok? Agora vamos estar passando aqui para o Chopper Mask Que a gente tem aqui no detalhe no Zatamine Que provavelmente vai ser o Chopper lá do arco de Dave Backfight, né? Mas muita gente fala que pode ser também o Chopper Man, né? Que é um personagem que aparece em alguns episódios filhos aqui no Upice Então pode ser esse personagem Mas aqui está falando do Zatamine Que provavelmente é o Chopper lá do arco de Dave Backfight Que vai estar lançando junto aí com o Fox e o Afro Luffy Que são ainda dois personagens que estão no Zatamine Então quando a gente tiver uma campanha de Dave Backfight A gente pode estar recebendo aí junto com o Chopper Mask O Fox e também o Afro Luffy O Afro Luffy é um boneco aqui que eu estou muito ansioso para estar recebendo Então vai ser muito legal quando estiver chegando aqui no jogo Ele já está há muito tempo do Zatamine Então eu espero que ele lance o mais cedo possível, tá? Agora gente, vamos estar seguindo a lista aqui para o Kobe Capitão Bem interessante esse personagem também É um boneco que eu estou esperando muito no jogo A gente já tem duas versões do Kobe, né? Uma versão dele e duas estrelas E a gente tem a versão dele de Marineford Que é um personagem de lojinha Então muito provavelmente esse Kobe Capitão Deve ser um personagem de bald fashion, né? Então pode ser um personagem interessante Porque vai ser a versão timeskip dele Que a gente só tem, como eu falei para vocês A versão pré-timeskip da guerra de Marineford Então vai ser bem interessante a gente ver Qual vai ser o moveset aqui do personagem Porque a gente não tem tanta coisa mostrada do Kobe no timeskip, né pessoal? Então pode ser um personagem interessante de bald fashion Então estou esperando muito também no Kobe E uma eventual campanha aqui na Marinha Eu não sei em que campanha eles podem estar ajustando aqui o Kobe Capitão Tá pessoal? Mas se a gente tiver uma campanha da Marinha A gente pode estar recebendo sim o Kobe Capitão aqui no jogo Tá bom pessoal? Então o Kobe timeskip também já está confirmado nos dataminer, tá? E agora por último, mas não menos importante A gente tem confirmado o Barba Negra com o poder da Gura Gura no Mi E nos arquivos dos dataminer falam que originalmente Esse Barba Negra que estava aí nos dataminer Estava com a descrição de Barba Negra timeskip Então não tem outra pessoal Esse Barba Negra aqui é o Barba Negra com o poder da Gura Gura no Mi Com o modelo dele timeskip, tá? Então esse boneco muito provavelmente vai ser um personagem X Eu espero que ele venha com mudança de classe Há muito tempo eu estou falando isso daí Que ele é um ótimo boneco para ter mudança de classe, tá? Então estou esperando muito que ele venha com essa mecânica Eu não sei se ele pode vir também com mudança de elemento Que nem o Zoro X Mas ele é um ótimo personagem para ter mudança de classe Por exemplo, ele poderia usar os poderes da Yami Yami no Mi Ele poderia ser um defender que nem a primeira versão dele E quando ele usasse os poderes da Gura Gura Ele poderia ser um ataque Então ele é um ótimo boneco para estar implementando essa mudança de classe, tá? Então realmente desses personagens aqui nos dataminer Com certeza o Barba Negra com o poder da Gura Gura no Mi É o boneco que eu estou mais esperando aqui, tá? E me faça nos comentários quais desses bonecos do Zataminer vocês estão mais esperando E lembrando, gente, não sei quando cada um vai estar lançando aqui no jogo Mas já que eles estão confirmados no Zataminer Uma hora ou outra eles vão estar chegando aqui numa Peace Bolt Rush Então eu acho interessante porque já faz muito tempo que eu já falei desses personagens aqui no vídeo Então vale a pena que eu estar relembrando vocês dos personagens que a gente vai estar recebendo ainda numa Peace Bolt Rush Como eu disse para vocês, quero estar sabendo nos comentários quais desses personagens vocês estão mais ansiosos Para a gente estar recebendo aqui no jogo Que com certeza aí nos próximos meses a gente deve estar recebendo algum desses bonecos numa Peace Bolt Rush Beleza, pessoal? Então, gente, basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu falei para vocês, infelizmente a gente não recebeu nenhum dataminer novo Já faz o que? Mais que um ano aqui no jogo, tá? Mas de qualquer forma, esses personagens aqui já estão confirmados nos dataminer antigos Que já saíram no One Piece Bolt Rush E uma hora ou outra eles devem estar chegando aqui no jogo, tá? Eu espero que não demore tanto assim Porque esses personagens já estão há muito tempo nos dataminer e ainda não lançaram Então eu espero aí que no futuro próximo a gente tenha esses bonecos no One Piece Bolt Rush Beleza, pessoal? Então, gente, basicamente é isso Lembrando e se inscreve no canal Ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade do One Piece Bolt Rush Que aí na próxima semana a gente já vai ter um novo Bolt Fashion Então fiquem ligados aqui para vocês não perderem nenhuma novidade aqui no jogo Então galera, basicamente é isso Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!